11 anos se passaram. O sentimento de aflição e revolta continua como se fosse hoje. Um crime que não teve a principal resposta. Quem matou a menina Beatriz? Dia 17 de junho de 2012. A menina Beatriz Silva Pacheco Gonçalves tinha 11 anos e andava de bicicleta com o primo quando um homem desconhecido apareceu. Ele ofereceu 10 reais para que ela fosse com ele cuidar de alguns cavalos na região do distrito Vale Azul, em Serandi. O primo que estava com a menina não aceitou e decidiu que eles voltassem para casa. Mas ela decidiu ir com o homem e nunca mais voltou. A pequena Beatriz só foi encontrada na manhã do dia seguinte, dia 18 de junho de 2012, em meio à mata, a mais de um quilômetro do local de onde desapareceu. Infelizmente, ela já estava sem vida. No corpo, sinais de abuso sexual. Uma tarde de domingo e um crime que, com o passar do tempo, não se apagou. Na época, a polícia prendeu vários suspeitos e realizou inúmeros testes de DNA. Porém, todos deram negativo. O retrato falado foi descrito pelo primo da menina e a imagem foi divulgada pela polícia. Apesar de inúmeras denúncias, nenhuma pista concreta levou ao autor do crime. Depois de 11 anos, as investigações ainda continuam. A polícia continua realizando vários testes de DNA em homens que têm as mesmas características do retrato falado e são detidos pelo crime de abuso sexual na região, mas até agora, sem nenhuma novidade. Com o passar do tempo, fica mais difícil saber quem matou a menina Beatriz. A polícia continua realizando vários testes de DNA em homens que têm as mesmas características do retrato falado.